Allan Kardec, Revista Espírita Dezembro de 1860 Aos assinantes da Revista Espírita Três anos de existência devem ter sido suficientes para os leitores desta revista conhecerem o pensamento que preside a sua redação e a melhor prova de que tal pensamento tem a sua anuência está no constante aumento do número de assinantes consideravelmente acrescido neste último período mas o que para nós é infinitamente mais precioso são os testemunhos de simpatia e de satisfação que diariamente recebemos seu sufragio é um encorajamento para prosseguirmos em nossa tarefa trazendo ao nosso trabalho todos os melhoramentos cuja utilidade a experiência nos mostra como no passado continuaremos o estudo racional dos princípios da ciência do ponto de vista moral e filosófico sem negligenciar os fatos mas, quando citamos os fatos não nos limitamos a uma simples narração divertida, talvez, mas certamente estéreo se a eles não se junta a pesquisa das causas e a dedução das consequências por isso, nos dirigimos às pessoas sérias que não se contentam em ver mas que, antes de tudo querem compreender e dar-se conta do que veem aliás, a série dos fatos logo se esgota se não quisermos cair nas repetições fastidiosas porquanto todos giram mais ou menos no mesmo círculo e nada de novo ensinaríamos aos nossos leitores quando lhes disséssemos que, em tal ou qual casa fazem as mesas girar mais ou menos bem para nós, os fatos têm outro caráter não são história, mas temas de estudo e os mais simples em aparência muitas vezes podem dar lugar as mais interessantes observações é a mesma coisa que ocorre na ciência comum em que um pezinho de erva encerra para o observador tantos mistérios quanto uma árvore gigante eis porque, nos fatos consideramos muito mais o lado instrutivo que o divertido e nos prendemos aos que nos podem ensinar alguma coisa independente de sua maior ou menor estranheza apesar do número considerável de assuntos de que já temos tratado estamos longe de haver esgotado a série de todos aqueles que se ligam ao espiritismo porque, quanto mais se avança nesta ciência mais o horizonte se amplia os que nos restam por examinar fornecerão material por muito tempo ainda sem contar as notícias mais recentes há muitas que adiamos propositadamente a fim de somente abordá-las à medida que o estado dos conhecimentos permita compreender melhor o seu alcance assim, por exemplo abrimos hoje maior espaço às dissertações espíritas espontâneas porque as instruções que encerram na maioria podem ser muito mais bem apreciadas do que numa época em que apenas se conheciam os primeiros elementos da ciência outrora teriam sido julgadas apenas do ponto de vista literário deixando passar despercebidos uma porção de pensamentos úteis e profundos porque tratavam de pontos ainda desconhecidos ou mal compreendidos a diversidade dos assuntos não exclui o método e a desordem é apenas aparente pois cada coisa tem seu lugar justificado a variedade repousa o espírito mas a ordem lógica auxilia a inteligência o que nos esforçamos por evitar é fazer de nossa revista uma coletânea indigesta certamente não temos a pretensão de fazer uma obra perfeita mas esperamos pelo menos que seja levada em conta a nossa intenção nota aos senhores assinantes que em 1861 não quiserem receber a revista com atraso rogamos a gentileza de renovarem sua assinatura antes de 1º de janeiro próximo Allan Kardec Revista Espírita Dezembro de 1860 Arte pagã Arte cristã Arte espírita Na sessão da sociedade de 23 de novembro Tendo se manifestado Tendo se manifestado espontaneamente O espírito de Alfred de Mousset Abre parênteses Ver detalhe adiante Fecha parênteses Foi-lhe dirigida a seguinte pergunta A pintura A pintura A pintura A escultura A arquitetura E a poesia Se inspiram sucessivamente Nas ideias pagãs E cristãs Podeis dizer-nos se Depois da arte pagã E da arte cristã Não haveria um dia A arte espírita? O espírito respondeu Abre aspas Fazeis uma pergunta Respondida por si mesma O verme é verme Torna-se bicho da seda Depois borboleta Que há de mais etéreo De mais gracioso Do que uma borboleta? Pois bem A arte pagã É o verme A arte cristã É o casulo A arte espírita Será a borboleta Fecha aspas Quanto mais se aprofunda Ao sentido dessa graciosa comparação Mas se lhe admira A exatidão À primeira vista Poder-se-ia supor Que o espírito Tivesse a intenção De rebaixar A arte cristã Colocando a arte espírita No coroamento Do edifício Mas Não há nada disso E basta meditar Nessa imagem poética Para assimilar-lhe A precisão De fato O espiritismo Se apoia essencialmente No cristianismo De modo algum Venha substituí-lo Completa-o E o reveste Com uma túnica brilhante Nos primórdios Do cristianismo Encontram-se os germes Do espiritismo Se eles Se repelissem Mutuamente Um renegaria O seu filho E o outro O seu pai Comparando o primeiro Ao casulo E o segundo A borboleta O espírito Indica perfeitamente O laço De parentesco Que os une Há mais A própria imagem Descreve o caráter Da arte Que um inspirou E que o outro Inspirará A arte cristã Teve de inspirar-se Nas terríveis provações Dos mártires E revestir A severidade De sua origem materna Representada Pela borboleta A arte espírita Inspirar-se-á Nas vaporosas E esplêndidas Paisagens Da existência Futura Que se desvenda Deleitará A alma Que a arte cristã Havia tomado De admiração E de temor Será o canto De alegria Após a batalha O espiritismo Encontra-se inteiramente Na teogonia pagã E a mitologia Não passa De um quadro Da vida espírita Poetizada Pela alegoria Quem Não reconheceria O mundo De Júpiter Nos campos Elísios Com seus habitantes De corpos Etéreos E os mundos Inferiores No tártaro E as almas Errantes Nos manis E os espíritos Protetores Da família Nos lares E nos penates No letes O esquecimento Do passado No momento Da reencarnação Nas pitonisas Nossos médiums Videntes E falantes Nos oráculos As comunicações Com os seres Do além túmulo A arte Necessariamente Teve de inspirar-se Nessa fonte Tão fecunda Para a imaginação Mas para elevar-se Até o sublime Do sentimento Faltava-lhe o sentimento Por excelência A caridade cristã Não conhecendo os homens Senão a vida material A arte procurou Antes de tudo A perfeição da forma A beleza corporal Então Era a primeira De todas as qualidades A arte Apegou-se A reproduzi-la A idealizá-la Mas só ao cristianismo Estava reservada A tarefa De fazer Ressaltar A beleza da alma Sobre a beleza Da forma Assim A arte cristã Tomando a forma Na arte pagã Adicionou-lhe A expressão De um sentimento Novo Desconhecido Dos antigos Mas como dissemos A arte cristã Ressentiu-se Da austeridade De sua origem E inspirou-se Nos sofrimentos Dos primeiros Adeptos As perseguições Impeliram os homens A uma vida De isolamento E de reclusão E a ideia Do inferno A vida Assética Eis porque A pintura E a escultura São inspiradas Em três quartos Dos casos Pelo quadro Das torturas Físicas E morais A arquitetura Se reveste De um caráter Grandioso E sublime Embora Sombrio A música É grave E monótona Como uma sentença De morte A eloquência É mais dogmática Do que Comovente A própria Beatitude É marcada Pelo tédio Pela ociosidade E pela satisfação Toda pessoal Aliás Encontra-se Tão longe De nós Colocada Tão alto Que nos parece Quase inacessível Daí Porque nos toca Pouco Quando a vemos Reproduzida Na tela Ou no mármore O espiritismo Nos mostra O futuro Sob uma luz Mais ao nosso Alcance A felicidade Está mais perto De nós Ao nosso lado Nos próprios seres Que nos cercam Com os quais Podemos entrar Em comunicação A morada Dos eleitos Não é mais isolada Há solidariedade Incessante Entre o céu E a terra A beatitude Já não é Uma contemplação Perpétua Que não passaria De eterna E inútil Ociosidade Mas sim Uma constante Atividade Para o bem Sob o próprio Olhar de Deus Não está Na quietude De uma contemplação Pessoal Mas No amor Mútuo De todas as criaturas Chegadas A perfeição O mal Já não é Relegado Para as fornalhas Ardentes O inferno Se acha No próprio coração Do culpado Que em si mesmo Encontra o seu próprio Castigo Mas Deus Em sua infinita Bondade Ao deixar-lhe o caminho Do arrependimento Deixa-lhe Ao mesmo tempo A esperança Essa sublime Consolação Do infeliz Que fecunda As fontes De inspiração Para a arte Quantas obras As primas Essas ideias Novas Podem criar Para a reprodução De cenas Tão variadas E ao mesmo tempo Tão suaves E tão pungentes Da vida espiritual Que assuntos Ao mesmo tempo Poéticos E palpitantes Deem interesse Nesse incessante Comércio Dos mortais Com os seres De além túmulo Na presença Junto a nós Dos seres Que nos são caros Já não será A representação Dos despojos Frios E inanimados Mas a mãe Tendo ao seu lado A filha querida Em sua forma Etérea E radiosa De felicidade Um filho Ouvindo atentamente Os conselhos Do pai Que vela Por ele O ser Pelo qual Se ora Que vem Testemunhar O seu reconhecimento E Numa outra Ordem De ideias O espírito Do mal Insuflando O veneno Das paixões O malvado Fugindo da visão De sua vítima Que o perdoa E o isolamento Do perverso Em meio A multidão Que o repele A perturbação Do espírito No momento De despertar Sua surpresa A visão De seu corpo Do qual Se surpreende Por estar Separado O espírito Do defunto Em meio Aos seus Ávidos Herdeiros E amigos Hipócritas E tantos E tantos Outros Assuntos Tanto mais Capazes De impressionar Quanto mais De perto Tocarem A vida Real Quero O artista Elevar-se Acima Da esfera Terrestre Encontrará Encontrará Temas Não menos Atraentes Nesses mundos Felizes Que os espíritos Gostam De descrever Verdadeiros Édens De onde o mal Foi banido E nesses mundos Ínfimos Verdadeiros Infernos Onde reinam Soberanas Todas as Paixões Sim Repetimos O espiritismo Abre para a arte Um campo novo Imenso Ainda não Explorado Quando o artista Trabalhar Com convicção Como o fizeram Os artistas Cristãos Aurirá Nessa fonte As mais sublimes Inspirações Quando Dizemos Que um dia A arte espírita Será uma arte nova Queremos dizer Que as ideias E as crenças Espíritas Darão As produções Do gênio Uma marca Particular Como ocorreu Com as ideias E as crenças Cristãs E Não que os temas Cristãos Caiam Em descrédito Longe disso Mas Quando um campo Está Respigado O ceifador Procura colher Alhures E colherá Abundantemente No campo Do espiritismo Sem dúvida Já o fez Mas não de maneira Tão especial Quanto o fará Mais tarde Quando for Encorajado E estimulado Pelo assentimento Geral Quando estas ideias Estiverem popularizadas O que Não deve Tardar Porquanto os cegos Da geração Atual Diariamente Desaparecem Da cena A geração Nova Terá menos Preconceitos Pela própria Força Das coisas A pintura Se inspirou Mais de uma vez Em ideias Desse gênero A pintura Sobretudo Está cheia Delas Mas Estão Isoladas Perdidas Na multidão Tempo Virá Em que elas Farão Surgir Obras Magistrais E a arte Espírita Terá Seus Rafael E seus Miguel Ângelo Como A arte Pagã Teve Seus Apeles E seus Fídias Allan Kardec Revista Espírita Dezembro De 1860 História Do Maravilhoso Pelo Senhor Luiz Figuier Segundo Artigo Vide a Revista De Setembro De 1860 Falando Do Senhor Luiz Figuier Em nosso Primeiro Artigo Procuramos Descobrir Antes De Tudo Qual Era O Seu Ponto De Partida E Demonstramos Citando Textualmente Suas Palavras Que Ele Se Apoia Na Negação De Qualquer Força Que Esteja Fora Da Humanidade Corpórea Suas Premissas Devem Fazer Pressentir Sua Conclusão Seu Quarto Volume Em que Deveria Tratar Especialmente Da Questão Das Mesas Girantes E Dos Médiuns Ainda Não Tinha Aparecido E Nós O Esperávamos Para Ver Se Ele Daria Destes Fenômenos Uma Explicação Mais Satisfatória Que A Do Senhor Joubert Abre Parênteses De Lambale Fecha Parênteses Lêmo-lo Com Cuidado E o que Ressaltou Para Nós Com Mais Clareza Foi O Fato De O Autor Haver Tratado De Um Assunto Que Absolutamente Não Conhece Não Necessitamos De Outra Prova Disto Além Das Duas Primeiras Linhas Assim Concebidas Antes De Abordar A História Das Mesas Girantes E Dos Médiuns Cujas Manifestações São Inteiramente Modernas Etc Como Ignora O Senhor Figuier Que Tertuliano Fala Em termos Explícitos Das Mesas Girantes E Falantes Que Os Chineses Conheciam Esse Fenômeno Desde Tempos Imemoriais Que É Praticado Pelos Tártaros E Siberianos Que Há Médiuns Entre Os Tibetanos Que Os Havia Entre Os Assírios Os Gregos E Os Egípcios Que Todos Os Princípios Fundamentais Do Espiritismo Se Acham Na Filosofia Sânscrita Assim Sendo É Falso Avançar Que Tais Manifestações São Inteiramente Modernas Os Modernos Nada Inventaram A Respeito E Os Espíritas Se Apoiam Na Ancianidade E Na Universalidade De Sua Doutrina O Que Deveria Ter Sabido O Senhor Figuier Antes De Pretender Fazer Sobre Ele Um Tratado Ex Professo Nem Por Isso Sua Obra Deixou De Receber As Honras Da Imprensa Que Se Apressou Em Homenagear Esse Campeão Das Ideias Materialistas Aqui Aqui Apresenta Uma Reflexão Cujo Alcance Não Escapará A Ninguém Disse Que Nada É Tão Brutal Quanto Um Fato Ora Eis Um Que Tem Bem O Seu Valor É O Extraordinário Progresso Das Ideias Espíritas As Quais Nenhuma Imprensa Nem Pequena Nem Grande Prestou Seu Concurso Quando Ela Se Dignou Falar Desses Pobres Imbecis Que Pensam Ter Uma Alma E Que Essa Alma Após A Morte Ainda Se Ocupa Dos Vivos Não Foi Senão Para Gritar Socorro Contra Eles E Os Enviar Aos Manicômios Perspectiva Pouco Encorajadora Para O Público Ignorante Do Assunto O Espiritismo Não Entoou A Trombeta Da Publicidade Não Encheu Os Jornais De Anúncios Pomposos Como É Então Que Sem Barulho Sem Estardalhaço Sem Apoio Dos Que Se Arvoram Em Árbitros Da Opinião Ele Se Infiltra Nas Massas E Segundo A Graciosa Expressão De Um Crítico Cujo Nome Não Lembramos Depois De Ter Infestado As Classes Esclarecidas Agora Penetra Nas Classes Laboriosas Que Nos Digam De Que Maneira Sem A Utilização Dos Meios Ordinários De Propaganda Pôde A Segunda Edição De O Livro Dos Espíritos Esgotar-se Em Quatro Meses Disse Que O Povo Se Entusiasma Com As Coisas Mais Ridículas Seja Mas A Gente Se Entusiasma Com O Que Diverte Uma História Um Romance Ora O Livro Dos Espíritos Não Tem Absolutamente A Pretensão De Ser Divertido Não Será Porque A Opinião Geral Encontra Nessas Crenças Algo Que Desafia A Crítica O Senhor Figuier Encontrou A Solução Do Problema É Diz Ele O Amor Do Maravilhoso E Tem Razão Tomemos A Palavra Maravilhoso Na Acepção Que Ele Lhe Empresta E Estaremos De Acordo Em Sua Opinião Estando A Natureza Contida Inteiramente Na Matéria Todo Fenômeno Extramaterial Se Deve Ao Maravilhoso Fora Da Matéria Não Há Salvação Consequentemente A Alma E Tudo Quanto Lhe Atribuem Seu Estado Após A Morte Tudo Isso Pertence Ao Maravilhoso Como Ele Chamemolo Maravilhoso A Questão É Saber Se Esse Maravilhoso Existe Ou Não O Senhor Figuier Que Não Gosta Dom Maravilhoso E Só O Admite Nos Contos Da Carochinha Diz Que Não Mas Se O Senhor Figuier Não Faz Questão De Sobreviver Ao Seu Corpo Se Despreza Sua Alma E A Vida Futura Nem Todos Partilham Seus Gostos E Não É Preciso Por Isto Que Ele Desgoste Os Outros Há Muitas Pessoas Para as Quais A Perspectiva Donada Encanta Muito Pouco E Que Espero Encontrar Lá 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 Cima Ou Acolá Pai Mãe Filhos Ou Amigos O Senhor Figuier Não Dá Importância Para Isto Gostos Não Se Discutem Por Instinto O Homem Tem Horror A Morte Convenhamos Que O Desejo De Não Morrer Completamente É Muito Natural Pode-se Mesmo Dizer Que Esta Fraqueza É Geral Ora Como Sobreviver Ao Corpo Se Não Possuímos Esse Maravilhoso Que Se Chama Alma Se Temos Uma Alma Ela Há De Ter Algumas Propriedades Por Quanto Sem Propriedades Não Seria Coisa Alguma Infelizmente Para Certas Pessoas Não São Propriedades Químicas A Alma Não Pode Ser Introduzida Num Vidro Para Ser Conservada Nos Museus De Anatomia Como Se Conserva Um Crânio Nisto O Grande Obreiro Certamente Errou Por Não Havê-la Feito Mais Palpável Provavelmente Ele Não Pensou No Senhor Figuer Seja como For Dê Duas Uma Essa Alma Se Existir Vive Ou Não Vive Após A Morte Do Corpo É Alguma Coisa Ou É Nada Não Há Meio Termo Vive Sempre Ou Por Algum Tempo Se Deve Desaparecer Em Dado Momento Pouco Importaria Se Fosse Imediatamente Um Pouco Mais Cedo Ou Um Pouco Mais Tarde Nem Por Isso O Homem Seria Mais Avançado Se Vive Faz Algo Ou Nada Faz Mas Como Admitir Um Ser Inteligente Que Nada Faz E Isto Por Toda A Eternidade Sem Ocupação A Existência Futura Seria Muito Monótona Não Admitindo Que Uma Coisa Inacessível Aos Sentidos Possa Produzir Quais Quer Efeitos O Senhor Figuier É Conduzido Em Razão De Seu Ponto De Partida A Conclusão De Que Todo Efeito Deve Ter Uma Causa Material Eis Porque Coloca No Domínio Do Maravilhoso Isto É Da Imaginação Todos Os Efeitos Atribuídos A Alma E Em Consequência A Própria Alma Suas Propriedades Seus Feitos E Gestos De Além Túmulo Os Simples Que Creem Na Tolice De Querer Viver Após A Morte Naturalmente Gostam De Tudo Quanto Satisfaz Os Seus Desejos E Vem Confirmar As Suas Esperanças Daí Porque Amam O Maravilhoso Até 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 Agora Se Contentavam Em Dizer Lhes Abre Aspas Nem Tudo Morre Com O Corpo Ficai Tranquilos Nós Vos Damos Nossa Palavra De Honra Fecha Aspas Sem Dúvida Era Muito Tranquilizador Mas Uma Pequena Prova Não Estragaria O Negócio Ora Eis que O Espiritismo Com Seus Fenômenos Vem Lhes Dar Esta Prova E Eles A Aceitam Com Alegria Eis Todo O Segredo De Sua Rápida Propagação Torna Real Uma Esperança A De Viver E Melhor Que Isto De Viver Mais Feliz Ao Passo Que Vós Senhor Figuier Vos Esforçais Para Lhes Provar Que Tudo Isto Não Passa De Uma Quimera De Uma Ilusão Ele Levanta A Coragem Vós A Abateis Acreditais Que Entre Os Dois A Escolha Seja Duvidosa O Desejo De Reviver Após A Morte É Pois No Homem A Fonte De Seu Amor Pelo Maravilhoso Isto É Por Tudo Quanto Se Liga A Vida De Além Túmulo Se Alguns Homens Seduzidos Por Sofismas Puderam Duvidar Do Futuro Não Creais Que Tenha Sido Voluntariamente Não Porque Essa Ideia Lhes Inspira Pavor E É Com Terror Que Sondam As Profundezas Donada O Espiritismo Acalma Suas Inquietudes Dissipa Suas Dúvidas Aquilo Que É Vago Indeciso Incerto Toma Uma Forma Torna Se Uma Realidade Consoladora Eis Porque Em Alguns Anos Deu A Volta Ao Mundo Pois Todos Querem Viver E O Homem Sempre Dará Preferência As Doutrinas Que O Tranquilizam Aquelas Que O Apavoram Voltemos A obra Do Senhor Figuier E Digamos De Começo Que Seu Quarto Volume Consagrado As Mesas Girantes E Aos Médiuns Em Três Quartas Partes Está Cheio De Histórias Que Não Lhes Guardam Nenhuma Relação De Maneira Que O Principal Ali Se Torna O Acessório Cagliostro O Caso Do Colar Que Ali Figuram Não Se Sabe Por Que A Moça Elétrica Os Caracóis Simpáticos Ocupam Treze Capítulos Em Dezoito É Verdade Que Essas Histórias São Tratadas Com Verdadeiro Luxo De Detalhes E De Erudição Que As Fará Lidas Com Interesse Pondo-se De Lado Qualquer Opinião Espírita Sendo Seu Objetivo Provar O Amor Do Homem Pelo Maravilhoso Busca Ele Todos Os Contos Que O Bom Senso Em Todos Os Tempos Já Havia Dado Seu Justo Valor E Se Esforça Por Provar Que São Absurdos O Que Ninguém Contesta E Exclama Abre Aspas Eis O Espiritismo Fulminado Fecha Aspas A Dar-lhe Ouvidos Poder-se Ia Crer Que As Proezas De Cagliostro E Os Contos De Hoffman São Artigos De Fé Para Todos Os Espíritas E Que Os Caracóis Simpáticos Têm Toda A Sua Simpatia O Senhor Figuier Não Rejeita Todos Os Fatos Longe Disso Em Sentido O Oposto A Outros Críticos Que Pura E Simplesmente Negam Tudo O Que É Mais Cômodo Pois Dispensa Qualquer Explicação Ele Admite Perfeitamente As Mesas Girantes E Os Médiuns Mas Os Atribuindo Em Larga Escala Atrapaça As Senhoritas Fox Por Exemplo São Insígnios Prestidigitadoras Porque Foram Ridicularizadas Pelos Jornais Americanos Pouco Elegantes Chega Mesmo A Admitir O Magnetismo Como Agente Material Bem Entendido O Poder Fascinante Da Vontade E Do Olhar O Sonambulismo A Catalepsia O Hipnotismo Todos Os Fenômenos De Biologia Que Se Tenha Cuidado Ele Vai Passar Por Um Iluminado Aos Olhos De Seus Confrades Mas Consequente Consigo Mesmo Quer Tudo Reduzir As Leis Da Física E Da Fisiologia É Verdade Que Cita Algumas Testemunhas Autênticas E Das Mais Honradas Em Apoio Dos Fenômenos Espíritas Mas Se Estende Com Indulgência Sobre Todas As Opiniões Contrárias Sobretudo As Dos Sábios Que Como O Senhor Chevreil E Outros Buscaram Provas Na Matéria Tem Grande Estima A Teoria Do Músculo Estalante Dos Senhores Giobert E Comparsas Sua Teoria Como A Lanterna Mágica Da Fábula Peca Num Ponto Capital Perde-se Num Labirinto De Explicações Que Demandariam Outras Explicações Para Serem Compreendidas Um Outro Defeito É Que A Cada Passo É Contraditada Por Fatos Que Não Pode Explicar E Que O Autor Silencia Por Uma Razão Muito Simples É Que Não Os Conhece Ele Nada Viu Ou Pouco Viu Por Si Mesmo Numa Palavra Nada Aprofundou De Visu Com A Sagacidade A Paciência E A Independência Das Ideias Do Observador Consciencioso Contentou-se Com Fantásticos Encontrados Em Certas Obras Que Não Primam Pela Imparcialidade Não Leva Em Consideração Os Progressos Que A Ciência Fez Desde Alguns Anos Ele A Toma Em Seu Começo Quando Marchava Tatiana E Cada Um Trazia Uma Opinião Incerta E Prematura Estando Longe De Conhecer Todos Os Fatos Absolutamente Como Se Quisesses Julgar A Química De Hoje Pelo Que Era Ao Tempo De Nicolas Flamel Em Nossa Opinião E Por Mais Sábio Que Seja O Senhor Figuier Falta Lhe A Primeira Qualidade Que Se Exige De Um Crítico A De Conhecer A Fundo Aquilo De Que Fala Condição Ainda Mais Necessária Quando Se Não O Acompanharemos Em Todos Os Seus Raciocínios Preferimos Indicar A Sua Obra Que Todo Espírita Pode Ler Sem O Menor Perigo Para Suas Convicções Só Citaremos A Passagem Na Qual Ele Explica Sua Teoria Das Mesas Girantes Que Resume Mais Ou Menos A De Todos Os Outros Fenômenos Abre Aspas Vem A Seguir A Teoria Que Explica Os Movimentos Das Mesas Pelos Espíritos Se A Mesa Girar Após Um Quarto De Hora De Recolhimento E De Atenção Por Parte Dos Experimentadores É Dizem Que Os Espíritos Bons Ou Maus Anjos Ou Demônios Entraram Na Mesa E A Fizeram Oscilar Espero Leitor Que Discutamos Tal Hipótese Não Pensamos Fazê-lo Se Empreendêssemos Provar Com Grandes Reforços De Argumentos Lógicos Que O Diabo Não Entra Nos Móveis Para Os Fazer Dançar Precisaríamos Também Demonstrar Que Não São Os Espíritos Que Introduzidos Em Mentir Etc Abre Parênteses Nota Não São Os Espíritos Que Nos Fazem Agir E Pensar Mas Um Espírito Que É A Nossa Alma Negar Esse Espírito É Negar A Alma Negar A Alma É Proclamar O Materialismo Puro O Senhor Figuier Parece Pensar Que Como Ele Ninguém Crê Possuir Uma Alma Imortal Ou Que Ele Crê Ser Todo O Mundo Fim Da Nota Fecha Parênteses Todos Esses Fatos São Da Mesma Ordem E Aquele Que Admite A Intervenção Do Demônio Para Girar Uma Mesa Deve Recorrer A Mesma Influência Sobrenatural Para Explicar Os Atos Que Só O O Correm Em Virtude De Nossa Vontade Com Auxílio De Nossos Órgãos Ninguém Jamais Quis Atribuir Seriamente Os Efeitos Da Vontade Sobre Os Nossos Órgãos Por Mais Misteriosa Que Seja A Essência Desse Fenômeno A A Ação De Um Anjo Ou De Um Demônio É Entretanto A Essa Consequência Que São Levados Os Que Querem Vincular A Rotação Das Mesas A Uma Causa Sobre Humana Digamos Para Terminar Esta Breve Discussão Que A Razão Proíbe Recorrer A Uma Causa Sobrenatural Em Todas As Situações Em Que Uma Causa Natural Pode Bastar Poderíamos Invocar Uma Causa Natural Normal Fisiológica Para Explicar O Movimento Das Mesas Esta É A Questão Ex Pois Chegado O Momento De Expor O Que Nos Parece Dar Conta Do Fenômeno Estudado Nesta Última Parte De Nosso Livro A Explicação Do Fato Das Mesas Girantes Considerada Na Sua Maior Simplicidade Parece Nos Ser Fornecida Por Esses Fenômenos Cujo Nome Até Aqui Variou Muito Mas Cuja Natureza No Fundo É Idêntica Haja Vista Que Seguidamente Foi Chamada Hipnotismo Com O Doutor Brad Biologismo Com O Senhor Philips Sugestão Com O Senhor Carpenter Lembramos Que Em Consequência Da Forte Tensão Cerebral Resultante Da Contemplação De Um Objeto Imóvel Mantido Por Muito Tempo O Cérebro Cai Num Estado Particular Que Recebeu Sucessivamente Os Nomes De Estado Magnético Sono Nervoso E Estado Biológico Nomes Diferentes Que Designam Certas Variantes Particulares De Um Estado Geralmente Idêntico Uma Vez Chegado A Esse Estado Quer Pelos Passes De Um Magnetizador Como Se Faz Desde Mesmer Quer Pela Contemplação De Um Corpo Brilhante Como Operava Bred Imitado Depois Pelo Senhor Filipes E Como Operam Ainda Os Feiticeiros Árabes Egípcios Quer Simplesmente Enfim Por Uma Forte Contenção Moral De Que Já Citamos Mais De Um Exemplo O Indivíduo Cai Nessa Passividade Automática Que Constitui O Sono Nervoso Perdeu A Força De Dirigir E Controlar A Própria Vontade E Está Sob O Império De Uma Vontade Estranha Apresentem-lhe Um Copo De Água Afirmando Com Autoridade Que É Deliciosa Bebida E Ele Bebe Julgando Tomar Vinho Licor Ou Leite Conforme A Vontade Daquele Que Se Apoderou Fortemente De Seu Ser Privado Assim Do Auxílio De Seu Próprio Juízo O Indivíduo Fica Quase Estranho As Ações Que Executa E Uma Vez Voltando Ao Seu Estado Natural Perdeu A Lembrança Dos Atos Que Realizou Durante Essa Estranha E Momentânea Abdicação Do Seu Eu Está Sob A Influência De Sugestões Isto É Aceita Sem Poder Repeli-la Uma Ideia Fixa Que Ele É Imposta Por Uma Vontade Exterior Age E Forçado A Agir Sem Ideia E Sem Vontade Própria Conseguintemente Sem Consciência Este Sistema Levanta Uma Grave Questão De Psicologia Por Quanto Assim Influenciado O Homem Perdeu O Livre Arbítrio E Não Tem Mais Responsabilidade Pelas Ações Que Executa Age Determinado Por Imagens Intrusas Que Le Obsidian O Cérebro Análogas A Essas Visões Que Cuvier Supõe Fixadas No Sensório Da Abelha E Que Ele Representam A Forma E As Proporções Da Célula Que O Instintivo A Leva A Construir O Princípio Das Sugestões Explica Perfeitamente Os Fenômenos Tão Variados E Por Vezes Tão Terríveis Das Alucinações Mostrando Ao Mesmo Tempo O Pequeno Intervalo Que Separa O Alucinado Do Monômano Não É De Admirar Que Num Grande Número De Giradores De Mesas A Alucinação Sobreviva A Experiência E Se Transforme Em Loucura Definitiva Esse Princípio Das Sugestões Sob Influência Do Sono Nervoso Parece Nos Fornecer A Explicação Do Fenômeno Da Rotação Das Mesas Tomado Na Sua Maior Simplicidade Consideremos Consideremos O Que Se Passa Numa Corrente De Pessoas Que Se Entregam A Uma Experiência Desse Gênero Tais Pessoas Estão Atentas Preocupadas Fortemente Emocionadas Com A Espera Do Fenômeno Que Se Deve Produzir Uma Grande Atenção Um Recolhimento Completo De Espírito Lhes É Recomendado A Medida Que A Espera Se Prolonga E A Contenção Moral Fica Muito Tempo Entretida Pelos Experimentadores Seu Cérebro Se Fatiga Cada Vez Mais E As Ideias Sofrem Uma Ligeira Perturbação Quando Assistimos Durante O Inverno Do Ano De 1860 As Experiências Realizadas Em Paris Pelo Senhor Philips Quando Vimos As 10 Ou 12 Pessoas As Quais Ele Confiava Um Disco Metálico Com A Injunção De Olhar Fixamente E Unicamente Esse Objeto Colocado Na Palma Da Mão Durante Cerca De Meia Hora Não Pudemos Deixar De Ver Nessas Condições Reconhecidas Indispensáveis Para A Manifestação Do Estado Hipnótico A Imagem Fiel Do Estado Em Que Se Encontram As Pessoas Que Em Silêncio Formam A Corrente Com Vistas A Obter A Rotação Da Mesa Num E Outro Caso Há Uma Forte Contenção De Espírito Uma ideia Perseguida Exclusivamente Durante Um Tempo Considerável O Cérebro O Cérebro Se A Cérebro Excessiva A Esse Acúmulo Anormal Do Influxo Nervoso Das 10 ou 12 pessoas que se entregaram a essa operação, a maioria abandona a experiência, forçadas a renunciar pela fadiga nervosa que experimentam. Somente algumas, uma ou duas, que perseveram são presas do estado hipnótico ou biológico, dando lugar, então, aos diversos fenômenos que examinamos no curso desta obra, ao falarmos do hipnotismo e do estado biológico. Nessa reunião de pessoas fixamente ligadas, durante 20 minutos ou meia hora, a formar a corrente, com as mãos espalmadas sobre a mesa, sem liberdade de distrair, nem sequer por um instante, A atenção da operação em que tomam parte, a maioria, não experimenta nenhum efeito particular, mas é muito difícil que uma delas, uma só que seja, Não venha a cair, ainda que por um momento, no estado hipnótico ou biológico. Talvez esse estado não precise durar mais do que... Talvez esse estado não precise durar mais que um segundo para que se realize o fenômeno esperado. Caindo nessa espécie de sono nervoso, não tendo mais consciência de seus atos e sem outro pensamento que não seja a ideia fixa da rotação da mesa, O membro da corrente imprime inconscientemente o movimento ao móvel. Ele pode, nesse momento, exibir uma força muscular relativamente considerável e a mesa se move. Dado esse impulso, realizado esse ato inconsciente, nada mais é preciso. Assim, passageiramente, biologizado, o indivíduo pode, a seguir, voltar a seu estado ordinário, Porque apenas manifestado esse movimento de deslocamento mecânico na mesa, Logo, todas as pessoas que compõem a corrente se levantam e seguem seus movimentos. Em outras palavras, fazem a mesa marchar, pensando que apenas a acompanham. Quanto ao indivíduo, causa involuntária, inconsciente do fenômeno, Posto não guardar nenhuma lembrança dos atos do fenômeno, Posto não guardar nenhuma lembrança dos atos executados nesse estado de sono nervoso, Ignora o que fez, e, de boa fé, fica indignado, se o acusam de haver empurrado a mesa. Até suspeita que outros membros da corrente tenham feito uma brincadeira de mau gosto, De que o acusam. Daí, essas frequentes discussões, e mesmo essas disputas graves, Que tantas vezes deram origem ao divertimento das mesas girantes. Tal a explicação que julgamos poder dar, No que diz respeito ao fato da rotação das mesas, Tomado na sua maior simplicidade. Quanto ao movimento das mesas, Respondendo a perguntas, Os pés que se levantam às ordens, E que, pelo número de batidas, Respondem às perguntas feitas, O mesmo sistema o explica se admitirmos que, Entre os membros da corrente, Haja algum no qual o estado de sono nervoso Conserve uma certa duração. Tal indivíduo, hipnotizado à sua revelia, Responde às perguntas e às ordens que lhe são dadas, Inclinando-o à mesa, Ou fazendo-o a dar pancadas, Conforme o pedido. Voltando depois ao estado normal, Esqueceu todos os atos assim realizados, Como qualquer indivíduo magnetizado ou hipnotizado. Perde a lembrança dos atos executados nesse estado. O indivíduo, que representa o papel mau grado seu, É, pois, uma espécie de dorminhoco acordado. Não é absolutamente suicompus. Está num estado mental que participa do sonambulismo e da fascinação. Não dorme, está encantado ou fascinado em virtude da forte concentração moral a que se impôs. É um médium. Como este último exercício é de ordem superior ao primeiro, Não pode ser obtido em todos os grupos, Para que a mesa responda às perguntas feitas, Levantando um de seus pés e dando pancadas, É necessário que os indivíduos que operam Tenham praticado seguidamente o fenômeno da mesa girante, E que entre eles se encontre um sensitivo, Particularmente apto a cair naquele estado, O que se dá mais depressa pelo hábito e pela perseverança por mais tempo. Numa palavra, é preciso um médium experimentado. Mas, dirão, 20 minutos ou meia hora nem sempre são necessários Para obter o fenômeno da rotação De uma mesinha de pé de galo Ou de uma mesa convencional. Muitas vezes, ao cabo de 4 ou 5 minutos, A mesa se põe em movimento. A tal observação, responderemos Que um magnetizador, Quando trata com um sensitivo habitual Ou com um sonâmbulo profissional, Faz este cair em sonambulismo Em um ou dois minutos, Sem passes, Sem aparatos, E apenas pela imposição fixa do olhar. Aqui, É o hábito que torna o fenômeno fácil e rápido. Do mesmo modo, Os médiums exercitados Podem em pouco tempo chegar a esse estado de semi-sono nervoso, Que deve tornar inevitável O fenômeno da rotação da mesa Ou o movimento imprimido por ele ao móvel, Conforme o pedido feito. Fecha aspas. Não sabemos como o Sr. Figuier Explicaria a sua teoria Aos movimentos que ocorrem, Aos ruídos que se ouvem, Ao deslocamento dos objetos, Sem o contato do médium, Sem a participação de sua vontade, E até mesmo contra a sua vontade. Mas há muitas outras coisas que ele não explica. Aliás, Aceitando-se mesmo sua teoria, Ela revelaria um fenômeno fisiológico Dos mais extraordinários, E bem digno da atenção dos sábios. Por que então o desdenharam? O Sr. Figuier Termina o seu tratado do maravilhoso Por uma breve notícia sobre o Livro dos Espíritos. Naturalmente, Ele o julga do seu ponto de vista. Abre aspas. A filosofia, diz ele, É antiquada E a moral enfadonha. Fecha aspas. Certamente ele teria preferido Uma moral galhofeira e excitante. Mas, Que fazer? É uma moral para o uso da alma. Aliás, Ela teria sempre uma vantagem A de fazer dormir. É para ele, Uma receita, Em caso de insônia. Alain Kardec Revista Espírita Dezembro de 1860 Conversas familiares de Alentúmulo Baltazar, O Espírito Gastrônomo Segunda conversa Um dos nossos assinantes Ao ler na revista Espírita Do mês de novembro A evocação do Espírito Que se deu a conhecer Pelo nome de Baltazar Julgou reconhecer um homem Que havia conhecido pessoalmente Cuja vida e caráter Coincidiam perfeitamente Com todos os detalhes relatados Não duvidava que fosse o mesmo Que se tinha manifestado Sob o nome de fantasia E pediu-nos Que nos certificássemos Em nova evocação Segundo ele Baltazar Não era outro Senão o senhor G. De la R Conhecido por suas excentricidades Sua fortuna E seu pendor Gastronômico Primeiro Evocação Resposta Ah, eis-me aqui Mas nunca tendes algo A me oferecer Decididamente não sois amáveis Segundo Quereis dizer o que vos poderíamos oferecer Para vos ser agradáveis Resposta Oh, pouca coisa Um chazinho Um jantarzinho muito fino Eu gostaria mais disso E essas senhoras Sem contar os senhores aqui presentes Não o poriam de lado A vez de concordar Terceiro Conhecestes um certo senhor G. De la R Resposta Creio que sois curioso Quarto Não, não se trata de curiosidade Dizei por obsequio Se o conhecestes Resposta Então, quereis descobrir O meu incógnito? Quinto Portanto, sois o senhor G. De la R Resposta Ah, sim E sem almoço Sexto Não fomos nós que descobrimos vosso incógnito Foi um dos vossos amigos Aqui presente que vos reconheceu Resposta É um falador Deveria ter ficado calado Sétimo Em que isto vos pode aborrecer? Resposta Em nada Mas eu preferia não ter sido reconhecido imediatamente Tanto faz Não esconderei meus gostos por isto Se conhecêsseis os jantares que eu dava Converias francamente que eram bons E tinham um valor que hoje não mais se aprecia Oitavo Não, não os conhecia Mas falemos mais seriamente, por favor Pondo de lado os jantares e ceias Que nada nos ensinam Nosso objetivo É de nos instruirmos Razão porque vos pedimos Dizer qual o sentimento que vos levou No dia de vossa festa de formatura Como advogado A fazer jantar vossos confrades Numa sala decorada em câmara mortuária? Resposta Não desvendais No meio de todas as minhas excentricidades de caráter Um fundo de tristeza causado pelos erros da sociedade Sobretudo pelo orgulho daquela que eu frequentava E da qual fazia parte pelo nascimento e pela fortuna Eu buscava atordoar o coração por meio de todas as loucuras imagináveis E por isso me chamavam louco extravagante Pouco importava Saindo desses jantares tão elogiados por sua originalidade Eu me apressava a praticar uma boa ação que ignoravam Mas para mim era indiferente Meu coração ficava satisfeito E os homens também Eles riam de mim enquanto eu me divertia com eles Que não diríeis dessa ceia Em que cada conviva Tinha seu caixão atrás de si Seus tristes semblantes me divertiam muito Como vedes Era a loucura aparente Unida à tristeza do coração Nono Qual a vossa opinião atual sobre a divindade? Resposta Não esperei perder o corpo para acreditar em Deus Ocorre apenas que esse corpo Que tanto amei Materializou meu espírito a tal ponto Que lhe será preciso bastante tempo para quebrar Todos os laços terrenos das paixões que o prendiam a terra Observação Vê-se que podemos tirar de um assunto aparentemente frívolo Muitos ensinamentos úteis Não haverá algo de eminentemente instrutivo Nesse espírito que Conservando no além túmulo os instintos corporais Reconhece que o abuso das paixões De certo modo Materializou o seu espírito? Allan Kardec Revista Espírita Dezembro de 1860 A Educação de um Espírito Um de nossos assinantes Cuja esposa é excelente médium escrevente Não pôde, apesar disso Comunicar-se com seus parentes e amigos Porque o mau espírito se impõe a ela E intercepta, por assim dizer Todas as comunicações O que lhe causa viva contrariedade Notemos que há simples obsessão E não subjulgação Porquanto a médium absolutamente não é enganada por esse espírito Que, aliás, é francamente mal E não procura esconder o seu jogo Tendo pedido nossa opinião a respeito Dissemos-lhe Que não se livraria dele nem pela cólera Nem pelas ameaças Mas pela paciência Que era preciso dominá-lo pelo ascendente moral E buscar torná-lo melhor Pelos bons conselhos Que é um encargo de alma que lhe é confiado E cuja dificuldade lhe será meritória Conforme nosso conselho Marido e esposa Empreenderam a educação desse espírito E devemos dizer que se conduzem Admiravelmente Se não o conseguirem Nada terão a se censurar Extraímos algumas passagens dessas instruções Que damos como modelo no gênero E porque a natureza desse espírito Nelas se desenha de maneira característica Primeiro Para que sejas mal assim É preciso que sofras? Resposta Sim, sofro E é isto que me faz ser mal Segundo Jamais sentes remorso do mal que fazes Ou procuras fazer? Resposta Não Jamais tenho remorso E gozo o mal que faço Pois não posso ver os outros felizes Sem sofrer Terceiro Não admites, então Que se possa ser feliz Com a felicidade dos outros Em vez de encontrar a felicidade Em sua desventura Jamais fizestes tais reflexões? Resposta Jamais as fiz E acho que tens razão Mas não posso me... Não posso fazer o bem Eu sou... Observação Essas reticências Substituem os rabiscos Feitos pelo espírito Quando não quer Ou não pode escrever uma palavra Quarto Mas, enfim Não queres ouvir-me E experimentar os conselhos Que te poderia dar? Resposta Não sei porque Tudo quanto me dizes Me faz sofrer Ainda mais E não tenho coragem De fazer o bem Quinto Muito bem Prometes Ao menos tentar? Resposta Oh Não Não posso Porque não cumpriria a promessa E por isso seria punido Ainda é preciso Que rogues a Deus Para mudar-me o coração Sexto Então oremos juntos Pede comigo que Deus te melhore Resposta Insisto que não posso Sou muito mal E agrada-me fazer o mal Sétimo Mas realmente Querias fazê-lo a mim? Não considero Não considero como verdadeiro mal As tuas mistificações Que, por certo Até aqui Nos tem sido mais úteis Que prejudiciais Porquanto Serviram para nossa instrução Assim como vês Perdes o teu tempo Resposta Sim Faço tanto quanto posso E se não faço mais É Por não poder Oitavo Quem te impede De fazer isso então? Resposta O teu bom anjo da guarda E tua Maria Sem eles Verias Do que sou capaz Observação Maria é o nome De uma jovem Que eles evocam Em vão E que não se pode Manifestar Por causa Desse espírito Contudo Pela própria Resposta Do espírito Vê-se que ela Embora não possa Comunicar-se Materialmente Nem por isso Deixa de lá estar Assim como O anjo da guarda Velando por eles Esse fato Levanta um sério problema O de saber Como O mau espírito Pode impedir As comunicações De um bom Ele só Impede As comunicações Materiais Mas não pode Opor-se Às espirituais Não é o mal Mais poderoso Que o bom É o médium Que não é Bastante forte Para vencer A obstinação Do mal E que deve Esforçar-se Por vencê-lo Pelo ascendente Do bem Melhorando-se Cada vez Mais Deus permite Essas provas Em nosso interesse Nono Mas O que me Farias Então Resposta Eu te faria Mil coisas Mais desagradáveis Umas que outras Eu te faria Décimo Vejamos Pobre espírito Jamais Tens um impulso Generoso Nunca tens Um só desejo De fazer Algum bem Ainda que fosse Um vago desejo Resposta Sim Um desejo Vago De fazer O mal Não posso Ter outro É preciso Que ores A Deus Para que eu Seja Tocado Pois De outro Modo Certamente Continuarei Mal Décimo Primeiro Então Cres Em Deus Resposta É necessário Que eu Creia Nele Pois Ele Me Faz Sofrer Décimo Segundo Muito Bem Já que Cres Em Deus Deves Ter Confiança Em sua Perfeição E Em sua Bondade Deves Compreender Que ele Não fez Suas Criaturas Para Votá-las A Infelicidade Que Se São Infelizes É Por Sua Própria Culpa E Não Pela Dele Mas Que Elas Sempre Tem Meios De Melhorar E Consequentemente De Alcançar A Felicidade Que Deus Não Fez Inteligentes As Criaturas Sem Objetivo E Que Esse Objetivo É Fazer Que Todas Concorram Para A Harmonia Universal A Caridade O Amor Do Próximo Que A Criatura Que Se Afasta De Tal Objetivo Perturba A Harmonia E Ela Própria A Primeira Sofrer Os Efeitos Dessa Perturbação Olha Em torno De ti E Acima De ti Não Vês Espíritos Felizes Não Tens Vontade De Ser Como Eles Já Que Dizes Sofrer Deus Deus Os Criou Mais Perfeitos Do Que Tu Como Tu Talvez Tenham Sofrido Mas Se Arrependeram E Deus Lhes Perdoou Podes Pois Fazer Como Eles Resposta Começo Começo Ver E A Compreender Que Deus É Justo Eu Ainda Não Tinha Visto És Tu Que Me Vens Abrir Os Olhos 13 Então Já Sentes O Desejo De Melhor Resposta Ainda Não 14 Espera Que Ele Virá Eu O Espero Dissestes A Minha Mulher Que Ela Te Torturava Enquanto Te Invocava Crees Que Procuremos Torturarte Resposta Não Bem Vejo Que Não Mas Não É Menos Verdade Que Sofro Mais Que Nunca E Vós Sois A Causa Disto Observação Interrogado Quanto A Causa De Tal Sofrimento Um Espírito Superior Respondeu Vem Do Combate A Que Ele Se Entrega Mal Grado Seu Sente Que Algo O Arrasta Para Um Caminho Melhor Mas Resiste É Essa Luta Que O Faz Sofrer Quem Vencerá Nele O Bem Ou O Mal Resposta O Bem Mas A luta Será Longa E Difícil É Preciso Ter Muita Perseverança E Dedicação 15 Que Poderíamos Fazer Para Que Não Sofras Mais Resposta É Preciso Que Ores A Deus Para Que Me Per Abre Parênteses Ele Risca Essas Duas Últimas Palavras Fecha Parênteses Que Tenha Piedade De Mim 16 Pois Bem Ora Conosco Resposta Não Posso 17 Disseste Que Precisas Crer Em Deus Pois Ele Te Faz Sofrer Mas Como Sabes Que É Deus Quem Te Faz Sofrer Resposta Ele Me Faz Sofrer Porque Sou Mal 18 Se É Verdade Que Julgas Ser Deus Quem Te Faz Sofrer Deves Conhecer O Motivo Por Quanto Não Podes Imaginar Que Deus Seria Injusto Resposta Sim Creio Na Justiça De Deus 19 Disseste Que Fomos Nós Quem Te Abrimos Os Olhos Verdade Ou Não O Certo É Que Não Podes Dissimular A Verdade Do Que Te Dizemos Ora Quer Essas Verdades Te Sejam Conhecidas Antes De Nós Ou Por Nosso Intermédio O Essencial É Que As Conheças Hoje O Grande Negócio Para Ti É Tirar Partido Delas Diz E Pois Francamente Se A Satisfação Que Experimentas Em Fazer O Mal Não Te Deixa Nada A Desejar Resposta Desejo Que Meus Sofrimentos Acabem Eis Tudo E Eles Jamais Acabarão 20 Compreendes Que Depende De Ti Que Eles Acabem Resposta Compreendo 21 Em Tua Última Existência Corpórea Te Entregaste Sem Reserva As Más Inclinações Como Parece Que Fazes Agora Resposta É Preciso Que Saibas Que Sou Mais Imundo Que Uma Fera Sou Um Miserável Que Fez Tudo Até 22 Eu E Minha Mulher Te Fizemos Algum Mal Tivestes De Queixar De Nós Numa Outra Existência Resposta Não Eu Não 23 Então Diz Porque Encontras Mais Prazer Em Destilares O Teu Ódio Contra Pessoas Inofensivas Como Nós Que Te Queremos Bem E Não Contra Gente Má Que Talvez Seja Ou Tenha Sido Tua Inimiga Resposta Eles Não Me Causam Inveja Observação Esta Resposta É Característica Pinta O Ódio Do Mal Contra Os Homens Que Sabem Serem Melhores Que Ele E A Inveja Que Cega E Muitas Vezes Impele A Atos Mais Contrários Aos Seus Interesses O Mesmo Ocorre Aqui Na Terra Onde Muitas Vezes Os Maiores Erros De Um Homem Aos Olhos De Certas Pessoas Tem O Seu Mérito Aristides É Um Exemplo 24 Eras Mais Feliz Na Terra Do Que Agora Resposta Ó Sim Era Rico E De Nada Me Privava Cometi Baixezas De Toda Sorte E Fiz Todo O Mal Que Se Pode Fazer Quando Se Tem Dinheiro E Miseráveis A Disposição 25 Por que Me pedias Outro Dia Que Te Deixasse Em Paz Resposta Porque Não Queria Responder As Perguntas Que Me Fazias Mas Estou Muito A Vontade Por Me Evocares E E Queria Sempre Escrever Porque O Tédio Me Mata Ó Não Sabes O Que É Estar Continuamente Em Presença Das Faltas E Dos Crimes Como Estou 26 Que Impressão Experimentas A Vista De Uma Ação Generosa Resposta Experimento Despeito Gostaria De Aniquilá-la 27 Durante A Tua Última Existência Corpórea Jamais Fizeste Uma Boa Ação Fosse Qual Fosse O Móvel Resposta Fiz Por Ambição E Por Orgulho Jamais Por Bondade É Por Isso Que Não Me Foi Levada Em Conta Observação Essas Conversas Se Prolongaram Durante Grande Número De Sessões E Ainda Neste Momento Infelizmente Sem Resultado Muito Sensível O Mal Domina Sempre Nesse Espírito Que Só Em Raros Intervalos Demonstra Alguns Clarões De Bons Sentimentos Assim É Uma Tarefa Penosa Para Seus Instrutores Contudo Esperamos Que Com Perseverança Conseguirão Domar Essa Natureza Rebelde Ou Ao Menos Que Deus Leve Em Conta Os Seus Esforços Allan Kardec Revista Espírita Dezembro De 1860 Dissertações Espíritas Recebidas Ou Lidas Na Sociedade Por Diversos Médiuns Espíritos Entrada De Um Culpado No Mundo Dos Espíritos Médium Senhora Costel Vou Contar-te O que Sofri Quando Morri Retido No Corpo Por Laços Materiais Meu Espírito Teve Grande Dificuldade Para Para Se Desprender O que Foi Uma Primeira E Grande Angústia A Vida Que Havia Deixado Aos 24 Anos Era Ainda Tão Forte Em Mim Que Não Acreditava Na Sua Perda Procurava Meu Corpo E Estava Admirado E Apavorado De Me Ver Perdido Em Meio A Essa Multidão De Sombras Por Fim A Consciência De Meu Estado E A Revelação Das Faltas Que Havia Cometido Em Todas As Minhas Encarnações Me Feriram De Repente Uma Luz Implacável Iluminou Os Mais Secretos Recônditos De Minha Alma Que Se Sentiu Nua E Tomada De Acabrunhante Vergonha Eu Buscava Escapar Interessando-me Por Objetos Novos No Entanto Conhecidos Que Me Cercavam Os Espíritos Radiosos Flutuando No Éter Davam-me A Ideia De Uma Felicidade A Qual Eu Não Podia Aspirar Formas Sombrias E Desoladas Umas Mergulhadas Em Triste Desespero Outras Irônicas Ou Furiosas Deslizavam A Minha Volta E Sobre A Terra A Qual Eu Estava Preso Via Os Humanos Se Movimentando Eles Invejavam A Ignorância Toda Uma Ordem De Sensações Desconhecidas Ou Reencontradas Invadia-me Ao Mesmo Tempo Como Que Arrastado Por Uma Força Irresistível Buscando Fugir A Essa Dor Apunhalante Eu Transpunha As Distâncias Os Elementos Os Obstáculos Materiais Sem Que As Belezas Da Natureza Nem Os Esplendores Celestes Pudessem Acalmar Um Instante O Dilaceramento De Minha Consciência Nem O Pavor Que Me Causava A Revelação Da Eternidade Um Mortal Pode Pressentir As Torturas Materiais Pelos Arrepios Da Carne Mas As Vossas Frágeis Dores Suavizadas Pela Esperança Temperadas Pelas Distrações Mortas Pelo Esquecimento Jamais Vos Poderão Dar A Compreender As Angústias De Uma Alma Que Sofre Sem Tréguas Sem Esperança Sem Arrependimento Passei Um Tempo Cuja Duração Não Posso Apreciar Invejando Os Eleitos Dos Quais Entrevia O Esplendor Detestando Os Maus Espíritos Que Me Perseguiam Com As Suas Zombarias Desprezando Os Humanos Cujas Torpezas Eu Via Passando De Um Profundo Abatimento A Uma Revolta Insensata Por Por Fim Me Acalmaste Escutei Os Ensinos Que Te Davam Teus Guias A Verdade Me Penetrou E Eu Orei Deus Me Ouviu Revelou-se A Min Por Sua Clemência Como Se Havia Revelado Pela Sua Justiça Novel Castigo Do Egoísta Médium Senhora Costel Nota O Espírito Que Editou As Três Comunicações Seguintes É O De Uma Mulher Que A Médium Conheceu Em Vida Cuja Conduta E Caráter Bem Justificam Os Tormentos Que Ela Sofre Era Dominada Principalmente Por Um Sentimento De Extremo Egoísmo E Um Personalismo Que Se Reflete Na Última Comunicação Por Sua Pretensão Em Querer Que A Médium Se Ocupe Somente Dela E Por Ela Renuncie Aos Seus Estudos Ordinários Primeira Eis-me Aqui A Infeliz Clare Que Queres Que Te Ensine Tua Resignação E Tua Esperança Não Passam De Palavras Para Quem Sabe Que Inumeráveis Como Os Seixos Da Praia Seus Sofrimentos Haverão De Durar Na Sucessão Interminável Dos Séculos Dizes Que Podes Suavizá-los Que Palavra Vazia Onde Encontrar A Coragem A Esperança Para Tanto Procura Pois Cérebro Limitado Compreender O que É Um Dia Que Jamais Acaba Será Um Dia Um Ano Um Século Que Sei Eu As Horas Não Se Marcam As Estações Não Variam Eterno Elento Como A Água Que Brota Do Rochedo Esse Dia Execrado Esse Dia Maldito Pesa Sobre Mim Como Um Relicário De Chumbo Sofro Nada Vejo A Minha Volta Senão Sombras Silenciosas E Indiferentes Sofro Entretanto Sei Que Acima Desta Miséria Reina Deus O Pai O Senhor Aquele Para o Qual Tudo Se Encaminha Quero Pensar Nisto Quero Implorar Lhe Socorro Debato Me E Me Arrasto Como Um Estropiado Que Pena Um Longo Caminho Não Sei Que Poder Me Atrai Para Ti Talvez Seja Salvação Retiro Me De Ti Um Pouco Calma Um Pouco Renovada Como Um Velho Tiritando De Frio Reanimada Por Um Raio De Sol Minha Alma Enregelada Aure Uma Vida Nova Ao Aproximar-se De Ti Claire Segunda Minha Desgraça Cresce Dia A Dia A Medida Que O Conhecimento Da Eternidade Se Desenvolve Em Mim Ó Miséria Quando Vos Maldigo Horas Culpadas Horas De Egoísmo E De Esquecimento Em Que Desconhecendo Toda Caridade Todo Devotamento Só Pensava Em Meu Bem-Estar Convencionalismo Humano Sede Maldito Vãs Preocupações Dos Interesses Materiais Sede Malditos Vós Que Me Havéis Enseguecido E Perdido Sou Corroída Pelo Incessante Pesar Do Tempo Transcorrido Que Direi A Ti Que Me Escutas Vigia Incessantemente Sobre Ti Ama Aos Outros Mais Que A Ti Mesma Não Te Demores Nos Caminhos Do Bem-Estar Não Sobrecarregues Teu Corpo A Custa De Tua Alma Vigia Como Dizia O Salvador A Seus Discípulos Não Me Agradeças Estes Conselhos Meu Espírito Os Concebe Mas Meu Coração Jamais Os Ouviu Semelhante A Um Cão Açoitado O Medo Me Faz Rastejar Mas Não Conheço Ainda O Verdadeiro Amor Sua Divina Aurora Tarda Muito A Romper Ora Por Minha Alma Ressequida E Tão Miserável Claire Terceira Nota Os Dois Primeiros Ditados Foram Recebidos Em Casa Da Médium Este Foi Dado Espontaneamente Na Sociedade O Que Explica O Sentido Da Primeira Frase Venho Procurar Te Aqui Já Que Me Esqueces Crês Então Que Preces Isoladas E O Meu Nome Pronunciado Bastarão Para Acalmar Meu Sofrimento Não Cem Vezes Não Tenho Rugido Dedor Erro Sem Repouso Sem Asilo Sem Esperança Sentindo O Eterno Aguilhão Do Castigo Cravar-se Em Minha Alma Revoltada Sorrio Quando Escuto Vossos Lamentos Quando Vos Vejo Abatidos Que São As Vossas Insignificantes Misérias Que São As Vossas Lágrimas Que São Os Vossos Tormentos Que O Sono Interrompe Será Que Durmo Eu Quero Entendes Eu Quero Que Deixando Tuas Dissertações Filosóficas Te Ocupes De Mim Que Os Outros Também Se Ocupem Não Encontro Expressão Para Descrever A Angústia Desse Tempo Que Se Escoa Sem Que As Horas Lhe Marquem Os Períodos Vejo Apenas Um Fraco Raio De Esperança E Essa Esperança Foste Tu Que Madeste Não Me Abandones Pois Claire Quarta Nota A Comunicação Seguinte Não É Do Mesmo Espírito É De Um Espírito Superior Nosso Guia Espiritual Em Resposta Ao Pedido Que Lhe Dirigimos Para Nos Dar Sua Opinião Acerca Das Comunicações Precedentes Esse Quadro É Muito Verdadeiro E Absolutamente Não Está Exagerado Talvez Me Perguntem O Que Fez Essa Mulher Para Estar Tão Miserável Terá Cometido Algum Crime Horrível Roubou Assassinou Não Nada Fez Que Tivesse Merecido A Justiça Dos Homens Ao Contrário Divertia-se Com Aquilo A Que Chamais A Felicidade Terrena Beleza Fortuna Prazeres Adulação Tudo Lhe Sorria Nada Lhe Faltava E Ao Vê-la Diziam Que Mulher Feliz E Invejavam Sua Sorte Que Fez Ela Foi Egoísta Tinha Tudo Menos Um Bom Coração Se Não Violou A Lei Dos Homens Violou A Lei De Deus Por Quanto Desconheceu A Caridade A Primeira Das Virtudes Não Amou Senão A Si Mesma Agora Ninguém A Ama Nada Deu Nada Lhe Dão Está Isolada Desamparada Abandonada Perdida No Espaço Onde Ninguém Pensa Nela Ninguém Se Ocupa Com Ela Este O Seu Suplício Como Só Buscou Os Prazeres Mundanos Que Hoje Não Mais Existem Fez O Vazio Em Seu Redor Só Vê O Nada E O Nada Lhe Parece A Eternidade Não Sofre Torturas Físicas Os Demônios Não Vêm Atormentá-la Mas Isto Não É Necessário Ela Própria Se Atormenta E Sofre Muito Mais Porque Esses Demônios Seriam Ainda Seres Que Pensavam Nela O Egoísmo Fez Sua Alegria Na Terra Ele A Persegue Agora Como Um Verme A lhe roer O Coração É O Seu Verdadeiro Demônio Ah Se Os Homens Soubessem Quanto Lhes Custa Ser Egoístas Entretanto Deus Volo Ensina Todos Os Dias Por Quanto Ao Enviar Tantos Espíritos Egoístas A Terra Tem Em Mira Que Desde Esta Vida Eles Se Castiguem Uns A Os Outros E Possam Melhor Compreender Pelo Contraste Que A Caridade É O Único Antídoto Dessa Lepra Da Humanidade Alfred De Musset Médium Senhorita Eugênio Na Sessão Da Sociedade Do Dia 23 De Novembro Um Espírito Comunicou-se Espontaneamente Escrevendo O Seguinte Como Desejo Antes De Tudo Vou Ser Agradável Pergunto De Que Tema Quereis Que Eu Trate Se Tiver Des Um Assunto Perguntai Enfim Senhores Sou Sempre O Vosso Dedicado Alfred De Musset Sendo Sendo Vossa Visita Imprevista Não Temos Um Assunto Preparado Pedimos Pois Que Vos Digneis Detratar Um A Vossa Escolha Seja Qual For Ficaremos Muito Reconhecidos Tendes Razão Sim Porque Meu Espírito Em Particular E Nós Todos Em Geral Conhecemos Melhor As Vossas Necessidades E Melhor Podemos Escolher As Comunicações Do Que Fari Vós Mesmos Abre Aspas Do Que Vou Tratar Sinto Me Falar Daqueles Que Desejam Ardentemente Ser Espíritas Mas Que Parecem Recuar Diante Do Que Julgam Uma Apostasia Falemos Pois Para Os Que Recuariam Ante A Ideia De Se Acharem Em Contradição Com O Catolicismo Ouvi Bem Digo Catolicismo E Não Cristianismo Temeis Renegar A Fé De Vossos Pais Erro Vossos Pais Os Primeiros Os Que Fundaram Essa Religião Sublime Em Sua Origem Eram Mais Espíritas Do Que Vós Pregavam A Mesma Doutrina Que Hoje Vos Ensinam E Quem Diz Espiritismo Como Vossa Religião Diz Caridade Bondade Esquecimento E Perdão Das Injúrias Como O Catolicismo Ele Vos Ensina Abnegação De Si Mesmo Podeis Pois Consciências Timoratas Reuni-Los Reuni-Los Vir Sem Escrúpulo Sentar-vos A Esta Mesa E Conversar Com Os Seres De Quem Sentis Saudade Como Vossos Pais Sede Caridosos Bons Compassivos E No Fim Da Estrada Tereis Todos O Mesmo Lugar No Fim Do Caminho A Balança Que Pesará Vossas Ações Terá Os Mesmos Pesos E A Obra O Mesmo Valor Vinde Sem Temor Eu Vos Peço Vinde Mulheres Graciosas Com O Coração Cheio De Ilusões Vinde Aqui E Estas Serão Substituídas Por Realidades Mais Belas E Mais Radiosas Vinde Esposa De Coração Duro Que Sofreis A Vossa Aridez Aqui Está A Água Que Amolece A Rocha E Estanca Sete Vinde Mulheres Amantes Que Apirais A Felicidade Que Medis A Profundidade De Vosso Coração E Desesperais De Preenchê-la Vinde Mulher De Inteligência Ávida Vinde Aqui A Ciência Corre Clara E Pura Vinde Beber Nesta Fonte Que Rejuvenesce E Vós Velhos Que Vos Curvais Vinde E Rireis Na Face De Toda Essa Juventude Que Vos Desdenha Porque Para Vós Se Abrem As Portas Do Santuário Para Vós O Nascimento Vai Recomeçar E Trazer A Felicidade De Vossos Primeiros Anos Vinde E Nós Vos Faremos Ver Os Irmãos Que Vos Estendem Os Braços E Vos Esperam Vinde Pois Todos Porque Para Todos A Consolações Vede Que Me Presto De Boa Vontade Disponde De Mim E Me Dareis Prazer Fecha Aspas Aproveitando A Boa Vontade Do Espírito De Alfred De Mousset Foram Lhe Dirigidas As Seguintes Perguntas Primeiro Qual Será A Influência Da Poesia No Espiritismo Resposta A Poesia É O Bálsamo Que Se Aplica Sobre As Chagas A Poesia Foi Dada Aos Homens Como O Maná Celeste E Todos Os Poetas São Médiuns Que Deus Enviou A Terra Para Regenerar Um Pouco O Seu Povo E Não Deixar Que Se Embruteçam Completamente Pois O Que Haverá De Mais Belo Que Mais Falha Alma Que A Poesia Segundo A Pintura A Escultura A Arquitetura A Poesia Foram Sucessivamente Influenciadas Pelas Ideias Pagãs E Cristãs Podeis Dizer Se Depois Das Artes Pagã E Cristã Haverá Um Dia A Arte Espírita Resposta Fazeis Fazeis Uma Pergunta Que Se Responde Por Si Mesma O Verme É Verme Torna Se Bicho Da Seda Depois Borboleta Que Há de Mais Etéreo De Mais Gracioso Que Uma Borboleta Pois Bem A Arte Pagã É O Verme A Arte Cristã O Casulo A Arte Espírita Será A Borboleta Abre Parênteses A respeito Vide o artigo anterior Sobre A Arte Pagã A Arte Cristã E A Arte Espírita Fecha Parênteses Terceiro Qual a Influência Da Mulher No Século XIX Nota Esta Pergunta Foi Feita Por Um Jovem Estranho A Sociedade Resposta Ah É O Progresso E É Um Jovem Quem Faz A Pergunta Magnífico Eu Mesmo Seria Muito Amador Para Não Deixar De Responder E Estou Certo De Que Todos O Desejam Também A Influência Da Mulher No Século XIX Acreditais Que Ela Tinha Esperado Esta Época Para Que Continuês A Dominá-la Pobres E Fracos Homens Que Sois Se Tentastes A Viltá-la Foi Porque A Temíeis Se Tentastes Abafar A Sua Inteligência Foi Porque Receastes A Sua Influência Somente Em Seu Coração Não Pudestes Opor Barreiras E Como O Coração É O Presente Que Deus Lhe Deu Em Particular Continuou O Senhor É Soberano Mas Eis Que A Mulher Também Se Faz Borboleta Ela Quer Sair De Seu Casulo Quer Reconquistar Seus Direitos Divinos Como Aquela Lança-se Na Atmosfera Edir Edir Seia Que Respira O Ar Em Seu Justo Valor Não Julgueis Que Eu As Queira Transformar Em Eruditas Letradas Poetisas Não Mas Eu Quero Querem Aqui No Mundo Em Que Habito Que Aquela Deve Elevar A Humanidade Seja Digna De Seu Papel Que Aquela Que Deve Formar Os Homens Comece A Se Conhecer A Si Mesma E Para Lhes Infiltrar Desde Tenra Idate O Amor Do Belo Do Grande Do Justo É Necessário Que Ela Possua Esse Amor Num Grau Superior É Preciso Que O Compreenda Se O Agente Educador Por Excelência For Reduzido Ao Estado De Nulidade A Sociedade Vacilará É O Que Deveis Compreender No Século XIX Intuição Da Vida Futura Médium Senhorita Eugênio Nota A Médium Escreve Num Caderno Antigo Que Antes Servira A Outro Médium No Qual Se Achava Uma Comunicação Escrita Há Muito Tempo Assinada Por Delphine De Girardin Tal Circunstância Explica O Início Da Comunicação Seguinte Abre Aspas Encontro Traçado Justamente O Meu Nome E Ele Me Servirá De Assinatura Antes De Aver Começado Quero Quero Falar Aqui A Todos Em Geral E Vos Provar Que Sois Espiritualistas Por Isso Basta Que Me Dirija Ao Vosso Raciocínio Que Ireis Fazer Num Cemitério No Dia Primeiro De Novembro Desde Que Ele Não Conserva Senão Os Despojos Dos Seres Que Perdestes Por Que Perder Tempo Em Levar Lhes Um Buquê De Flores Um Pensamento De Amizade E Uma Doce Lembrança Por Que Evocar A Sua Memória Se Eles Não Vivem Mais Por Que Derramar Lágrimas E Lhes Pedir Que As Enxuguem Ou Que Vos Levem Com Eles Respondei Vos Todos Que Dizeis Porque Os Que Não Dizem Em Voz Alta Pensam Baixinho Que Dizeis A Matéria É A Única Coisa Que Existe Em Nós Depois De Nós Nada Dizei Não Estais Em Desacordo Convosco Mesmo Mas Rejubilaivos Pois Tendes Mais Deus Deus Vos Criou Imperfeitos Quis Vos Dar Confiança Malgrado Vosso E Sem Querer Compreender Sem Disso Ter Consciência Falais A Esses Seres Queridos Pedilhes Que Encherem As Flores Que Lhes Ofertais Implorai Lhes Amizade E Proteção Mãe Chamas A Tua Filha De Anjo Ele Pedes Preces Filha Pedes A Proteção De Tua Mãe E Os Seus Conselhos Muitos Entre Vós Dizem Sinto No Coração A Verdade Do Que Dizeis Mas Estava Em Desacordo Com O Que Meus Pais Me Ensinaram E Espíritos Timoratos Que Sois Vos Fechais Em Vossa Ignorância Agir Pois Sem Medo Porquanto A Fé Espírita Está De Acordo Com Todas As Religiões Desde Que Diz O Que Todas Repetem Amor Caridade Humildade Vê De Que Se Isto Só Resulta De Vossa Hesitação Deveis Crer Fecha Aspas Delfine De Girardin Observação A Contradição De Que Fala O Espírito No Começo É Vista A Cada Instante Entre As Próprias Pessoas Que Mais Fortemente Negam A Vida Futura Se Tudo Acabasse Com A Vida Corpórea De Que Serviria Com Efeito A Comemoração Dos Seres Que Choramos Se Eles Não Nos Ouvem Mais Falaram Nos De Um Senhor Imbuído Ao Último Ponto Das Ideias Materialistas Mais Acaba De Perder O Filho Único E O Pesar Que Sentiu Foi Tal Que Queria Suicidar-se Para Ir Juntar-se A Ele Ora Para Ir Juntar-se A Quem Aos Ossos Que Não São Mais Ele Porque Os Ossos Não Pensam A Reencarnação Médium Senhorita Eugênio Nota Na Sessão Da Sociedade Em que Foi Recebido O Ditado Precedente O Espírito Da Senhora De Girardim Solicitada A Dar Outro Sobre A Reencarnação Respondeu Abre Aspas O O Não Pense Em Outra Coisa A Médium Está Habituada A Me Ver Fazer O Que Nem Sempre Lhe Agrada E Tendes Razão Fecha Aspas Esta Esta Última Frase É Uma Alusão A Certas Ideias Particulares Da Médium A Propósito Da Reencarnação Abre Aspas A Reencarnação É Uma Coisa Lógica Toca Os Nossos Sentidos Assim Pois Trata-se Somente De Refletir De Querer Examinar Bem A Nossa Volta Não Tereis De Olhar Senão Para Dentro De Vós Mesmos Para Encontrar As Provas Da Reencarnação Vedes A Esta Mesa Um Bom Pai De Família Tem Várias Crianças Lindas Umas De Inteligência Notável Outras Num Estado Quase Abjeto De Onde Vem Pois Esta Diferença Mesmo Pai Mesma Mãe Mesma Educação E Não Obstante Quantos Contrastes Atentai Para A Vossa Lembrança Nela Não Encontrareis A Intuição De Fatos Dos Quais Não Tendes Nenhum Conhecimento E Que No Entanto Se Retratam Para Vós Absolutamente Como se Tivessem Existido Não Não Ficais Chocados Vendo Um Ser Pela Primeira Vez Porque Vos Parece Havê-lo Conhecido Sim Não É Mesmo Pois Bem Isto Vos Prova Uma Vida Anterior A Qual Pertencestes Isto Prova Que A Criança Inteligente Deve Ter Percorrido Várias Existências E Por Meio Delas Se Depurou Ao Passo Que A Outra Talvez Esteja Na Primeira Que A Pessoa Que Encontrais Talvez Vos Tenha Sido Íntima E Que O Fato De Que Vos Lembrais Vos Foi Pessoal Em Outra Vida Prova Finalmente Que Para Entrar No Reino De Deus É Preciso Que Sejais Perfeitos Vejamos Pensais No Que Vos Resta Tão Pouco A Fazer Para Crer Que Depois De Vossa Morte Uns Três Ou Quatro Meses Nas Esferas Vos Bastarão Não Não Acredito Em Tanta Pretensão Para Adquirir É Necessário Trabalhar E A Fortuna Moral Não Se Lega Como A Fortuna Material Para Vos Depurar Des É Preciso Passar Por Vários Corpos Que Com Eles Levam Em Cada Despochamento Uma Parte Das Vossas Impurezas Se Refletir Des Não Podereis Deixar De Vos Render A Evidência Fecha Aspas Delfine De Girardin O Dia Dos Mortos Médium Senhorita Rue Nota Na Sessão Da Sociedade De 2 De Novembro Charles Nodier Solicitado A Continuar O Trabalho Que Havia Começado Responde Abre Aspas Meus Caros Amigos Permitir Que Nesta Noite Vos Fale De Um Outro Assunto Na Próxima Vez Continuarei O Trabalho Começado Hoje É Uma Data Que Nos É Pessoalmente Tão Consagrada Que Chamamos Vossa Atenção Sobre A Morte E As Preces Reclamadas Pela Maioria Dos Que Vos Antecederam Esta Semana É Um Período De Confraternização Entre O Céu E A Terra Entre Os Vivos E Os Mortos Deveis Ocupar Vos De Nós Mais Particularmente E De Vós Também Porque Meditando Sobre Este Pensamento De Que Em Breve Para Vós Como Para Nós Os Vivos Entoarão Preces Por Vossa Alma Deveis Tornar-vos Melhores Conforme A Maneira Pela Qual Tiver Des Vivido Aqui Embaixo Sereis Recebidos Perante Deus O Que É A Vida Afinal De Contas Uma Curtíssima Migração Do Espírito Na Terra Tempo Entretanto Em Que Pode Acumular Um Tesouro De Graças Ou Se Preparar Para Cruéis Tormentos Pensai Nisso Pensai No Céu E a Vida Seja Qual Fora Que Levais Vos Parecerá Bem Amena Charles Nodier A Respeito De Sua Comunicação Foram Feitas Ao Espírito As Seguintes Perguntas Primeiro Hoje Os Espíritos São Mais Numerosos Nos Cemitérios Que Normalmente Resposta Nesta Época Ficamos Mais A Vontade Junto A Nossos Despojos Terrenos Porque Os Vossos Pensamentos As Vossas Preces Ali Estão Conosco Segundo Os Espíritos Que Nesses Dias Vêm Aos Seus Túmulos Junto Aos Quais Ninguém Ora Sofrem Por Se Verem Desamparados Enquanto Outros Têm Parentes E Amigos Que Eles Trazem Uma Prova De Lembrança Resposta Não Há Pessoas Piedosas Que Oram Por Todos Os Mortos Em Geral Pois Bem Essas Preces Alcançam O Espírito Esquecido E São Para Ele O Maná Celeste Que Tanto Caía Para O Preguiçoso Como Para O Homem Ativo A Prece É Para O Conhecido Como Para O Desconhecido Deus 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 Reparte Igualmente E Os Bons Espíritos Que Delas Não Mais Necessitam As Devolvam Aqueles A Quem Podem Ser Necessárias Terceiro Terceiro Sabemos que a Fórmula das Preces É Indiferente No Entanto Muitas Pessoas Têm Necessidade De Uma Fórmula Para Fixar As Ideias Nós Vos Seríamos Gratos Se Ditásseis Uma A Propósito Todos Nos Associaremos Pelo Pensamento Para Aplicá-la Aos Espíritos Que Dela Possam Necessitar Resposta Também O Quero Abre Aspas Deus Criador Do Universo Dignai Vos Ter Piedade De Vossas Criaturas Considerai As Suas Fraquezas Abreviai Suas Provas Terrenas Se Estiverem Acima De Suas Forças Compadecei Vos Dos Sofrimentos Dos Que Deixaram A Terra E Lhes Inspirai O Desejo De Progredirem Para O Bem Fecha Aspas Quarto Certamente Aqui Há Vários Espíritos Aos Quais Podemos Ser Úteis Vamos Pedir Que Se Deem A Conhecer Resposta Que Pedido Fazeis Ireis Ser Assaltados Quinto De modo Algum Nos Apavoramos Com Isso Se Não Pudermos Ouvir A Todos O Que Dissermos Para Um Servirá Para Os Outros Resposta Pois Bem Fazei O Que Vos Ditar O Coração Tendo Sido Feito Um Apelo Sem Designação Particular A Um Dos Espíritos Presentes Que Queria Comunicar-se Para Reclamar Nossa Assistência Manifestou-se O De Uma Personagem Muito Conhecida Morta Há Dois Anos Revelando Sentimentos Muito Diversos Dos Que Tinha Em Vida E Que Se Estava Longe De Suspeitar A 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 Médium Senhor Alfred Didier Cristo Gostava De Um Homem Chamado Lázaro Quando Soube De Sua Morte Grande Foi A Sua Dor E Se Fez Levar Até O Seu Túmulo A Irmã De Lázaro Suplicava Ao Senhor Dizendo Abre Aspas É Possível Restituir Des A Vida Meu Irmão Ó Vós Que Eu Amáveis Tanto Devolvei-lhe A Vida Fecha Aspas Mundo Do Século XIX Também Estás Morto A Fé Que É A Vida Dos Povos Extingue-se Dia A Dia Em vão Alguns Crentes Quiseram Despertar-te De Tua Agonia É Muito Tarde Lázaro Está Morto Só Deus O Pode Salvar Então O Cristo Se Fez Conduzir Ao Túmulo Levantaram A pedra Do Sepulcro Cercado De Faixas O Cadáver Se Apresentou Em Todo Horror Da Morte Cristo Cristo Tem Temo Temo Teu Teu Ceticismo São Outras Tantas Faixas Que Envolvem O Teu Cadáver E Cheiras Mal Porquanto Há 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 Tempo Estás Morto Quem Te Gritará Como A Lázaro Em Nome De Deus Levanta-te É O Cristo Que Obedece Ao Apelo Do Espírito Santo Século A Voz De Deus Se Fez Ouvir Estarás Mais Corrupto Que Lázaro Lá Mené O Duende Familiar Médium Senhora Costel Jamais Me Comuniquei Convosco E Me Sinto Muito Feliz Por Aumentar A Vossa Pleiad Literária Bem Sabeis Vós Que Lestes Com Tanto Gosto Que Intuição Eu Tinha Por Aquilo A Que Chamam O Mundo Fantástico Muitas Vezes Só Nas Longas Noites De Inverno Recolhido A Um Canto De Meu Lar Solitário Eu Escutava O Gemito Das Notas Plangentes Do Vento Enquanto O Olhar Distraído Seguia Vagamente Os Desenhos Inflamados Do Fogo Por Certo O Duende Doméstico Me Entretinha E Eu Não Inventava Triubi Repetia O Que Ele Me Havia Murmurado Ao Ouvido Atento Que Coisa Encantadora Sentir Que Vivem A Nossa Volta Esses Hóspedes Invisíveis Com Com Eles Nada De Mistérios Eles Vos Amam Malgrado Vosso E Vos Conhecem Melhor Que Vós Mesmos Na Minha Vida Literária Na Minha Vida De Homem Devo A Esses Amigos Invisíveis Os Meus Melhores Sucessos E Minhas Mais Caras Consolações É A Minha Vez De Murmurar Agora Aos Ouvidos Amigos As Coisas Que O Coração Adivinha E Não Repete É Vos Dizer Caro Médium Que Muitas Vezes Terei O Doce Privilégio De Conversar Convosco Charles Nodier Nodier